Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aqui em Brasília, aqui no nosso gabinete. Hoje, nessa terça-feira, um dia que foi quente aqui em Brasília, por conta do protesto dos índios de várias tribos do país que vieram à Brasília, que estão aqui já há algum tempo, protestando contra a votação de um projeto que altera muito fortemente as condições da sua sobrevivência, as chamadas terras indígenas, as reservas. É um projeto que é um verdadeiro x-tudo. Lá eles permitem mineração nas terras indígenas, permitem extração de madeira, definem que quem vai criar as reservas vai ser o Congresso Nacional e não mais o Executivo. Enfim, é um projeto que coloca em risco os povos indígenas, as suas reservas, as suas condições de sobrevivência. E por isso, nós da oposição estamos aqui batalhando fortemente contra esse projeto. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela ultradireitista Bia Kicis, que tem insistido em manter esse projeto na pauta permanentemente. E isso vai criando um tensionamento. Um tensionamento tanto aqui na casa, porque a oposição, nós aqui, temos lutado para derrubar o projeto, para tirar ele da pauta, como também um tensionamento com os índios, que não querem que esse projeto seja votado, sem que haja uma grande discussão e uma grande modificação no seu conteúdo, caso ele venha a ser votado. Ou melhor, que não seja votado. Mas, enfim, a partir dessa situação, os índios entraram aqui, sofreram uma agressão, por conta da polícia militar aqui do Distrito Federal, que atua fortemente com bomba de gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, é uma violência inédita. E a gente está vendo, então, que isso não pode continuar dessa forma. O que a gente reclamou hoje, e reclamou fortemente com o presidente Arthur Lira, é que tem que ser aberto um diálogo, um debate efetivo, que permita aos índios, e todos aqueles que os apoiam, colocarem seus argumentos na mesa, ampliar esse debate, que a sociedade brasileira seja ouvida. É importante dizer que essas reservas indígenas, elas são muito importantes também para a preservação da Amazônia. Nós precisamos preservar a Amazônia, preservar nossas florestas, e essas reservas, além de serem o habitat histórico e natural desses povos indígenas, elas também contribuem para a preservação da Amazônia. Apesar de que em muitos pontos, aqueles que vão lá cortar ilegalmente a madeira, ou extrair ilegalmente minérios, especialmente ouro, eles também atuam de forma bastante destrutiva na floresta. A outra coisa importante aqui hoje foi o depoimento do Osmar Terra, também conhecido como Osmar Terra Plana, lá na CPI da pandemia, no Senado Federal. O Osmar Terra, ele veio manter as suas opiniões. vocês já devem ter visto um videozinho, em que ele vai falando, chega lá no início da pandemia, ele fala, olha, essa pandemia vai morrer pouquíssima gente, não tem perigo nenhum, nós já tivemos pandemia pior, daqui um mês acabou, aí passa dois meses, ele fala, não, daqui dois meses vai acabar, e não vai ter problema, tal. É um videozinho muito interessante, que eu prometo para vocês, que vou postar na minha página aí, nos próximas horas, tá? E demonstra claramente, que eles atuaram de forma a enganar o povo brasileiro. O que eles queriam? Que todo mundo continuasse trabalhando normalmente, que não se suspendesse nenhuma atividade econômica. Por quê? Porque é aquilo que o Bolsonaro falou, vão destruir a economia. Se fizer esses lockouts, essas tentativas aí de quarentena, vão destruir a economia brasileira. Pois bem, ele, então, combateu qualquer medida de prevenção, passou a defender a tese, que foi engendrada pelo Osmar Terra, e por outros médicos aqui, como aquela doutora Nísia Yamaguchi, como aquele Losada, de que haveria uma imunização de rebanho, que as pessoas transmitiriam o vírus uma para as outras, e que só os mais fracos, os mais débeis, é que teriam problema. A grande maioria não teria problema nenhum. Pois bem, eles achavam que ia morrer 5 mil pessoas. Nós já chegamos a mais de 500 mil pessoas. Um verdadeiro morticínio, um genocídio no Brasil. Porque eles propagaram a tese que todo mundo podia trabalhar e fazer as coisas normalmente, de que não precisava usar máscara, e de que se você ficasse, se você quisesse se precaver, você tomaria cloroquina. Toma cloroquina que não vai ter problema nenhum. Muita gente saiu aí tomando cloroquina, teve problemas enormes, além de passar mal, ainda pegou a Covid e sofreu muito, e muitos morreram mesmo. Então, eles defenderam isso, e por isso que eles se negaram a fazer a compra de vacinas. Não compraram a vacina da Pfizer, não compraram, demoraram para comprar a vacina do Butantan, e no fim compraram a vacina da AstraZeneca, na Fiocruz, muito a contra gosto, e agora se descobriu que compraram a vacina da Covax por um preço superfaturado. Isso vai ser investigado também na CPI, e vão chegar também a muitas situações de absoluta corrupção. Corrupção. Então nós estamos vendo aí, gente, que hoje o Osmar foi lá, o Osmar Terra, fez o depoimento justificando e reafirmando aquilo que falou, e foi absolutamente desmoralizado pela maioria dos membros da CPI, que demonstraram claramente, mais uma vez, a atuação que foi genocida desse gabinete paralelo, que buscava orientar, entre aspas, o presidente Bolsonaro, mas falava o que ele queria. E ele mantém, mantém exatamente o mesmo comportamento que ele vinha tendo desde antes. Morreram mais de 500 mil pessoas, nós fizemos hoje várias falas no plenário sobre isso, todos os líderes da oposição se manifestaram, demonstrando o seu pesar por essa situação que o povo brasileiro está vivendo. Tudo aponta que o número de mortes vai continuar nesse nível de praticamente 2 mil mortes por dia, e pode inclusive aumentar. Em alguns lugares, o número de mortes está aumentando. O interior de São Paulo, por exemplo. O prefeito nosso de Araraquara e outros prefeitos, não foi só o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, não. Vários prefeitos da região determinaram o fechamento das atividades econômicas para poder reduzir a transmissão do vírus, consequentemente reduzir o número de infectados, e consequentemente reduzir o número de internações e de mortes. Então, em algumas regiões do país vem aumentando a infecção e consequentemente o número de mortes. Então, nós estamos vivendo uma situação que não está normalizando. Apesar da vacinação estar andando a passos lentos, e não se chegou nem a 30% ainda de vacinados na primeira dose, que é insuficiente para prevenir, mas nós estamos vivendo essa situação dificílima. Lá em São Paulo, por exemplo, fizeram dois, três dias de vacinação a todo vapor. O que aconteceu ontem? Acabou a vacina. Acabou a vacina. Tiveram que suspender a vacinação hoje e retomar amanhã. Então, essa equipe do novo prefeito lá, o Ricardo Nunes, começou mal. Começou muito mal a administração dele. porque ele lançou que ia vacinar rapidamente e no segundo, terceiro dia já parou de novo, não conseguiu adiante. Então, nós estamos vivendo uma situação muito dura e muito difícil. Pois bem, é nesse contexto aí que a gente está vendo aqui índio lutando, nós vimos as manifestações em todo o Brasil, no sábado, manifestações grandes, potentes, nós estamos vendo aqui a CPI funcionar, e a gente está vendo uma coisa que o governo também não se intimida. Sob o comando de Paulo Guedes, eles aprovaram aqui a privatização da Eletrobras. Aprovaram a privatização da Eletrobras. E a Eletrobras é a maior empresa de geração de energia do Brasil. Ela responde por 30% da geração de energia no país. E por uma boa parte da transmissão, os chamados linhões. A maior parte pertence à Eletrobras. Então, a Eletrobras, agora, ela vai sofrer um processo de aumento de capital. Então, o governo vai aumentar o número de ações da Petrobras, um aumento de capital. Essas ações novas serão vendidas na Bolsa de Valores. E o governo não vai participar dessa compra. Só vão participar dessa compra os fundos de investimento, a maior parte fundos estrangeiros. Ou seja, a Petrobras, a Eletrobras, desculpa, deve passar para o comando do capital internacional. E, ao fazer isso, o governo perde o controle da empresa. Quer dizer, a empresa ficará sob controle dos fundos. Não terá mais controle do governo. Resultado disso, a lógica econômica dessa nova empresa, a Eletrobras, vai ser ditada pelos interesses de lucro, os interesses econômicos dessas empresas. Então, grandes projetos de novas usinas hidrelétricas ou até mesmo projetos pequenos só serão executados se apresentarem uma possibilidade de lucro muito grande. Senão, elas não vão construir, ela não vai construir nada novo. Nós vamos continuar com o mesmo parque de geração que nós temos hoje. A Eletrobras, se não falar, olha, isso aqui vai dar lucro, ela não vai investir. programas sociais como, por exemplo, o Luz para Todos, que garantiu que 98% dos brasileiros tivessem acesso à energia, não serão mais realizados. Pesquisas de desenvolvimento de eficiência energética realizadas pelo Procel, que é um programa que é gerenciado pela Eletrobras, também não serão mais realizados. ou seja, ela será uma empresa como outra qualquer. Não uma empresa de desenvolvimento do país, mas uma empresa que vai gerar energia, vender energia e ponto final. Nós não precisamos disso, nós precisamos de uma empresa que gere energia e desenvolva o Brasil. O Brasil, se crescer 2% no ano, precisa de 4% a mais de energia. Por quê? Porque nós ainda temos muito poucos aparelhos elétricos nas nossas casas e a indústria brasileira ainda é pequena. Então, à medida que você tem crescimento econômico e crescimento da renda, aumenta o consumo de energia. E essa energia não existirá. Não existirá. Agora, tem mais aí nessa história. Tem mais ainda. Veja só vocês. Eles conseguiram colocar no projeto uma outra artimanha, que é o seguinte. a energia da Eletrobras hoje ela é cobrada a 60 reais o custo do megawatt. O que significa isso? Que é o custo de produção dessa energia. Hoje em dia a Eletrobras não cobra mais o custo de construção das usinas. Porque isso já foi pago. E lá em 2013 a Dilma falou, não, nós não vamos mais cobrar essa parte. Vamos cobrar só o custo de operação e manutenção das usinas que dá esses 60 reais por megawatt. Agora, com a aprovação dessa lei, o que vai acontecer? Essa energia do mercado cativo que é tabelado vai ser destinada ao mercado livre. Ao mercado que oscila o preço. E hoje esse preço está por volta de 250 reais. Então, o que quer dizer? As usinas que produzem a 60 reais o megawatt vão passar a vender a 250 reais o megawatt. É um brutal lucro para esses fundos que vão comprar essas ações. Um verdadeiro absurdo o que estão fazendo. Quem vai pagar a conta? A indústria, o comércio, os serviços, a agricultura e os consumidores que é o povo brasileiro. Certo? Nós vamos pagar muito mais cara a conta de energia. Os engenheiros da Eletrobras calcularam um aumento de 14% na energia do Brasil. É um aumento muito grande. Nós vamos ter que lutar muito contra isso. Agora, não fosse só isso, vai ocorrer também uma situação muito difícil a partir de julho. Por quê? Porque o governo, desde Michel Temer até agora Bolsonaro, não fez nenhum projeto de expansão da energia no Brasil. Não foi construída nenhuma nova usina, certo? Não foi concluída a usina de Angra dos Reis. Nós não temos nada novo, a não ser algumas usinas eólicas, pequenas, ou a energia solar que é muito pequena ainda, é 1,5% do total da energia brasileira. Olha só vocês agora, nós vamos ter um aumento do consumo e ao mesmo tempo os lagos que fornecem a água para a movimentação das usinas hidrelétricas estão secando, estão secando. Então, o que vai acontecer? Não vão poder gerar a mesma energia. O que o governo vai ter que fazer? Acionar as termoelétricas. E as termoelétricas, o custo do megawatt é de mais de mil reais. Então, eles já anunciaram que vão aumentar a famosa bandeira, bandeira vermelha, em mais 20% para tentar pagar o custo dessas usinas termoelétricas. Resultado disso, nós vamos ter, talvez não tenha, eu acredito que não vai ter um apagão, mas nós, porque o governo Lula e o governo Dilma melhoraram muito a infraestrutura de energia no Brasil. Então, é muito difícil ter um apagão. Talvez tenhamos racionamento, mas com certeza vamos ter aumento no custo da energia elétrica. Então, você soma, de um lado, privatização da Eletrobras com o aumento da conta de luz e, de outro lado, o aumento que vem por conta da falta de água e da omissão das autoridades brasileiras que não aumentaram o parque produtivo e a gente vai ter uma tempestade perfeita. A tempestade perfeita vai ser o quê? Aumento no custo da energia. O governo não poderia ter escolhido uma pior hora para fazer a privatização da Eletrobras. Nós fomos derrotados aqui na Câmara e no Senado, no Senado, inclusive, por uma margem muito pequena. Cinco votos de diferença. Aqui na Câmara, eles têm uma maioria mais folgada, mas nós ainda temos muita batalha para fazer. Batalhas que nós vamos fazer na Justiça, batalhas que nós vamos fazer contra o leilão de privatização e muita água vai correr ainda. Agora, quero dizer a vocês, a Fiesp, os empresários, eles não combateram, eles acusam que essa medida provisória que foi aprovada não é boa, mas a reclamação deles não é a mesma nossa. Eles não estão reclamando porque foi privatizado. Eles reclamam contra os tais dos jabutis. E eles enfiaram esse discurso de jabuti na imprensa, que é algumas decisões de condicionar a privatização, a expansão das usinas termoelétricas, a manutenção mínima do nível dos lagos das represas, a manutenção de direitos dos trabalhadores, então eles chamam isso de jabutis, certo? Esse não é o assunto principal, o assunto principal é a privatização e o aumento da conta de energia, é isso que se trata. Por isso, gente, vamos abrir o olho e vamos continuar lutando contra as privatizações desse governo. Além de continuar lutando para que se efetive a privatização da Eletrobras, vamos lutar também contra a privatização dos Correios que vem por aí, deve ser votada ainda em julho. Hoje eu conversei com o Arthur Liri e ele já me veio com essa conversa. Vamos votar a privatização do Correio. Para entregar para quem? Para as grandes empresas de comércio eletrônico internacional, certo? Para eles poderem entregar os produtos que eles vendem pela internet. E dessa forma, não só vão ganhar muito dinheiro, como vão esmagar os pequenos comerciantes e até as redes maiores, como Magalu e outras. Os grandes vêm com trator para cima dos pequenos. Vamos para a luta, vamos para a batalha, aqui a gente está em Brasília e vamos continuar lutando. e vamos vamos lá. Obrigado.